A plataforma Adapta Clima foi desenvolvida ao longo de dois anos de projeto, 2016-2017, por meio de uma parceria do Ministério do Meio Ambiente com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, o GVCS, e um parceiro no Reino Unido, o IED, com o apoio do Newton Fund via Conselho Britânico. A Adapta Clima é uma plataforma de conhecimento em adaptação à mudança do clima, que visa sistematizar e disponibilizar materiais e informações sobre a adaptação à mudança do clima para a sociedade. Ela é um dos objetivos do Plano Nacional de Adaptação e, além de disponibilizar essas informações à sociedade, uma grande importância dela é apoiar na tomada de decisão de gestores, tanto do setor público quanto do setor privado e do terceiro setor que estão envolvidos nessa agenda. A princípio, eu pensava que simplesmente a construção da plataforma web seria uma coisa simples e factível. Ao longo do processo, eu percebi que, além de ser bem mais complexo, o processo era muito mais rico do que simplesmente disponível de informação para usuários diversos. E que todo esse processo de engajamento de atores e de organizações, no caso, na agenda eram fundamentais para que a gente, de fato, conseguisse manter essa estrutura da plataforma web de fato viva e operacional e funcional para esses diversos usuários. A construção da plataforma foi feita através dos workshops, webinars, reuniões com especialistas. Então, no Brasil foram cinco workshops e no Reino Unido foram dois. Então, no Brasil, com os atores-chave, a gente iniciou o primeiro workshop vendo quais eram as necessidades, os tipos de categoria de informação e funcionalidades que seriam interessantes ter na plataforma. E, ao longo dos workshops, a gente foi adaptando quais eram as necessidades do que era possível ser feito. Enxerga o processo como um processo participativo e de aprendizado contínuo, porque é uma oportunidade de a gente ter a integração de diversos atores. A importância desse processo participativo é muito grande, porque, em primeiro lugar, ela tem como objetivo uma apropriação dos atores, das organizações que fazem de adaptação uma agenda efetiva com ações implementadas no território no Brasil. E um segundo objetivo desse processo participativo foi que a gente construísse uma plataforma que atendesse as demandas, as necessidades dessa rede, desse grupo de atores que estava naquele momento buscando informações e também produzindo informações. A adaptação é um problema de alta complexidade que se sabe ainda pouco, especialmente aqui no Brasil. A gente tem algumas iniciativas que estão começando, mas falta justamente essa integração. E foi nesse propósito que o Adapta Clima surgiu. A informação disponível hoje, técnica, ela está pulverizada. Então, o objetivo desse projeto, além de juntar todos esses atores e discutir, trazer subsídios nas diversas visões, é justamente a gente ter uma plataforma fortalecida e que, de fato, alcance o seu objetivo, servindo como uma ferramenta nacional para promover a adaptação no país. Nós podemos também compartilhar essas informações, buscando engajar outros atores que estarão envolvidos com as soluções, pois o risco a gente não consegue segregar. Então, as ações têm que ser tomadas de uma forma conjunta. No desenvolvimento futuro do Adapta Clima, existe toda uma preocupação em congregar essa informação e, na verdade, engajar a população nesse problema tão atual e tão difícil de compreender, que é o das mudanças climáticas. Uma questão que tem diversas escalas, partindo desde o nível local até o nível global. Essa agenda se confunde um pouco, às vezes, com a plataforma, exatamente pelo formato que a gente está construindo a plataforma. Ela já é um reflexo da política, eu acho, como um todo. Ela pode ser, ela pode vir a viabilizar na sua governança que a agenda de adaptação do Brasil seja alavancada, não só por uma ou duas instituições, mas por todo esse grupo. Quero dizer que é importante nós termos no país uma plataforma como o Adapta Clima, uma plataforma que reúne informações sobre adaptação às mudanças climáticas. E, mais do que isso, é uma plataforma que, além de trazer conteúdos sobre adaptação, ela reúne diversos tipos de usuários. A nossa expectativa, enquanto a NAMA, enquanto uma instituição que trabalha com os governos locais, é permitir que essa ponte, que permita que esse conhecimento refinado sobre mudanças climáticas, chegue de uma maneira clara e desmistificada para os municípios e para os tomadores de decisão. Que esse conhecimento científico seja transformado em políticas públicas. A gente está vendo a plataforma muito mais do que uma ferramenta só de disponibilização de conhecimento, como de apoiar uma série de outras iniciativas e de fortalecer a própria implementação da agenda de adaptação no Brasil. Essa oportunidade, ela foi se delineando ao longo desse processo de construção. O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas acredita que a plataforma Adapta Clima vai ser extremamente relevante para o decorrer dos trabalhos da Câmara de Temática de Adaptação. A gente espera realmente poder contar com os conteúdos da Adapta Clima. O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas 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 O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas